Meu Deus, parece que nessa aventura o Bebê-Aranha vai estar com algumas ideias erradas sobre a vida. E ele vai ter um super segredo escondido do seu pai. Será que o Homem-Aranha vai descobrir o que tanto ele esconde? Fica no vídeo até o final pra conferir e deixa o seu like. Filho, nós estamos na farofa da GK! Ah, papai, eu posso participar disso? Tem duas lá! Filho, você não pode participar da farofa da GK. Isso aqui é uma coisa meio que do mundo perverso. Agora, filho, vamos fazer o seguinte... Oi, tira-lipa, papai! Oi, tira-lipa! Yes! É a farofa da GK! Olha, papai... Filho, você sabia que o Castanhário odeia ela? Sério, papai? Eu vi num podcast. Você também? Eu também não gosto dessa GK, não. Eu nunca nem vi. Eu quero liberdade. Hoje eu quero ficar sozinho e ninguém pode me seguir. Hum... Parece que esse pestinha está me escondendo alguma coisa. Quando ele quer se esconder de mim, é porque ele está escondendo algo. Filho! Ai, papai! Papai, o que eu falei é que hoje é o dia do bebê sozinho. Eu não quero companhia. Não existe dia de bebê sozinho! Hoje é dia da gente fazer compra na feira e comer pastel com calde cana. Ah, que delícia, papai! Vou comer com a My Girl! Não, não, não! Volta aqui! Volta aqui, volta aqui! Essa porta não abre da trancada! Ah, papai! Oh, Johnson! Sai! Volta aqui, Johnson! Sai, Johnson! Ah, papai! Você espantou meu amigo! Olha só, filho! Você, no futuro, quer ser isso aqui? O quê? Lixo! Não, papai! Eu não vou ser, porque eu sou filho do Homem-Aranha! E se eu quisesse ser, eu posso ser o que eu quiser! Ah, é isso que me falaram melhor! Você acha que só porque você é filho do Homem-Aranha, é filho do melhor super-herói do mundo, você acha que vai ser invencível? Você acha que vai ser incrível pra sempre, filho? É claro que não! Você tem que tomar as suas próprias rédeas e ser quem você é, independente do seu pai! Aham! Eu sou o avião! Uhul! Ai, ai! Meu filho está começando a aderir à ideologia de gênero! Vou ter que dar uma lição nele! Ai, ai! Filho! Eu vou embora com meu carro novo! Filho, olha pra mim! Calma, papai! Tô dando ré! Eu sou... Oxe! Certeza que ele tá me expectando! Aqui! Filho! Eu decidi uma coisa! Eu sou uma bazuca! Uma bazuca! Não, papai! Você não pode ter uma bazuca e acabar com o sonho do seu filho! Ué, filho! Você quer jogar o jogo sem regras, igual vale tudo e tá querendo impor regra agora? Ah, papai! Você acabou com a minha felicidade! É pra você aprender que você é um menino, ok? Tá! Eu sou um menino! Yeah! Ai, meu Deus! Tá ficando difícil! Quando o ser humano tem coisas simples demais na vida, eles querem complicar pra ficar cada vez mais difícil viver, porque se for muito fácil também não vai ter graça, né? Olha lá! Agora ele deve estar falando que é uma semente, ó! Eu sou uma semente! Vou virar uma bromélia! Vou virar uma bromélia! Uhul! Tá, eu tenho que descobrir o segredo dele! Deixa eu me esconder atrás dessa árvore pra ele achar que tá livre! Ah, ele tá indo pra uma casa abandonada! Será que ele vai invadir? Eu vou entrar nessa casa aqui! O que eu aprendi com aquela galerinha do MSG? É minha! Agora é minha! Rapaz do céu! Ele tá fazendo parte do movimento sem terra! Olha aqui! Aqui vai ser a minha casa! Aqui vai ser o meu quarto! Peraí! O que que tem aqui na fresta? Opa! Não, não, não! Peraí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Pensei que tinha visto alguma coisa! Não é nada! Agora só esperar na vida! Deixa eu pegar o celular! Ele tá esperando o que? Me encontra na minha casa! Na casa! A partir de hoje! Comprei hoje! Pode vir! Rosinha! Caramba! Ai, caracol! Deve ser a namoradinha dele! Esse é o maior segredo do bebê-aranha! Por isso que ele tava dizendo que ele era um avião! É, eu sou um avião! Ela chegou! Ela é muito rápida! Ela é duas! Ai, ai, ai! Você trouxe a sua irmã, a bebê Sônica! Rosinha! Juntinho! Noitinho! Eu também te amo! A nossa farofinha das... Isso! Você vai participar de lá! A sua mãe tá participando! Essas crianças não têm idade pra fazer isso! Vou ter que dar uma lição neles! Calma aí, já sei! Papai! Toma essa! Vocês malucos! Não! Volta aqui, bebê-aranha! Volta aqui! Eu vou fugir, papai! Você é muito novo pra fazer essa barbaridade! Volta aqui! Eu esqueci qual que é o barco! Volta aqui, bebê-aranha! Volta, papai! Você não é o... Um alien X! Ah, papai! Cadê o... Qual que é o barco? É o... Você não é o alien X! Volta aqui! Uhul! Você não é o alien X! Não entendeu até agora! Droga! Agora ele saiu voando! Vou ter que ir atrás dele com o meu helicóptero! Uhul! Uou! Uhul! Onde é que eu vou encontrar o meu filho? Eu descobri o maior segredo dele! Melhor eu pular de paraquedas! Uhul! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Hã? Pera aí! Cadê meu paraquedas? Cadê meu paraquedas? Cadê meu paraquedas? Uhul! Tá! Será que ele tá por aqui? Hum? Hoje! Aqui! Uhul! Papai! Eu ganhei o helicóptero! Você nunca vai derrubar! Ele é blindado! Sai dele! Sai dele! Não, não, não! É! Não, meu filho! Não! Não, não! Pega ele, cachorro-feio! Não, filho, não! Pega ele, cachorro-feio! Parece que não está caindo, papai! oke! Isso foi uma vez que há tão o refrão Não! 347 uau! A vida é dur! A vida é duro! A vida é cruel! Eu te amo, filho! тов! อง feio daqui? Toma! Pom peuple! Toma! Toma a boca Papai, passei Vem aqui desgraçado Volta aqui Papai, não, 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 não Por favor, não Tá preso Não, papai, não tô preso, não Tá preso aí dentro, entendeu? É pra você aprender Que você não tem idade pra isso Eu vou contar pro Sonic que a filha dele Anda de gracinha com você E eu vou falar tudo que vocês estão entramando Que vocês são aviões, que vocês viram sementes Que vocês querem ser o que vocês querem Eu tô preso Não É bom que você faz seu dever de matemática Porque tu tirou 5.2 na prova Abaixo da média Bom, agora eu dei uma lição pro meu filho Foi um pouco conturbada Mas eu espero que ele tenha aprendido Obrigado, meus amiguinhos Até a próxima brincadeira do Spider